Oi gente, aqui quem fala é Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. Nos Dois Marmitas. Dois Marmitas. Também somos nós. E galera, estamos aqui no famigerado Granny, mas do Roblox. Do Roblox. Pois é galera, pra quem não sabe, Granny, né, tá por fora da Granny, Granny ela é supostamente a avó do Slenderman. Granny em inglês é vovó, né? Então, são muitas histórias, tem a Slenderman e tal. E é um jogo bem famoso de celular. Nós trouxemos aqui no canal, inclusive, Dinhazinha Trance, né? Eu não estava na época. Então, se você não viu, dá uma assistida aqui. E agora a gente vem na versão de Roblox, que é menos assustadora, mas provavelmente mais difícil. No celular eu não consegui terminar, porque ele é muito difícil. Muito hard, velho. Mas aqui, vamos ver se a gente consegue ir mais um pouco mais longe. Aqui, acho que vai ser mais hard ainda. Fica só vendo. Deve ser. Galera, e você vai deixando aquele seu like mesmo. Exatamente, vamos pegar aqui nossos 10 mil likinhos. 10 mil likinhos e Lu, eu conheço, o que eu conheço é o quarto. Quarto, vamos começar pelo quarto. Começo pelo quarto. Ai, que vasinho que eu derrubuei. Não estou conseguindo ir. Ai, fui. Oi, cheguei. Oi. Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que encontrar chaves e códigos, enfim, um jeito de escapar aqui da casa. Porque a porta da frente está muito bem trancada. Só que nisso tem a Granny. Olha aquilo ali. Só que nisso tem a Granny que, né? Vamos lá. Que persegue nós, porque, né? Onde está o banheiro? O banheiro era lá fora. Aqui, eu já achei um marretão aqui, ó. Aqui lá fora, o banheiro era aqui. Não sei para que serve, mas eu já achei um marretão. Onde? No banheiro? Aqui. Onde você achou o banheiro? Do lado aqui, ó. Ah, e uma Kog Wilson. Uma Kog Will. Ó, pega aí. Isso aqui a gente usa para abrir uns lugares. O que que faz? Opa! É, momento. Espera aí. Opa, oi. Dá licença. Desculpa. Não sabia que eu estava com necessidade de usar o banheiro. Desculpa aí. Vamos lá, tá. Aí tem uma marreta em algum lugar aí, ó. Que barulho é esse. Tem uma marreta aí, ó. Só que você pegar ela. Em cima de liadinhas, tem uma marreta. Pega. E eu vi lá na descrição que tem um crossbow em algum lugar aqui, só que ele não mata a Grenis. Ah, ele não mata a Grenis. Então ele serve para, tipo, nada. Nada. Ah, Jinha, vamos subir no sótão. Onde é o sótão? A Grenis não está aqui. Vamos subir no sótão. Tem uma bateria. Ah, pega aí, mano. Boa. Ali tem um lugar que a gente precisa de alguma chave. Você desceu, eu acho. Eu vou subir. O que é isso aqui? É, eu vou para o sótão. Isso é um ursinho. Será que é o ursinho da Slendrina? Isso aí, ó. Véi, tem uma música muito aterrorizante de fundo. Você está ouvindo? Mas onde você foi? Onde você foi? Onde é o sótão? Eu estou no sótão. Era uma daquelas três, essa reta aí, ó. Eu sei que é o sótão. Eu estou lá que eu achei mais uma cogwheel nele. Sério? É, ali, ó. Que isso? Na salinha ali do lado. Eu que é para as... Na salinha ali, tinha até uma cogwheel. Só toca e dá para as armadilhas. Só toca e dá para as armadilhas. O que é isso aqui, mano? A Slendrina aqui do bairro ursinho. O que ela está olhando aqui, louca? Ela está olhando... É um berço isso, será? Sei lá, eu, gente. Mano, é bizarro, né, velho? Mano, peraí, pegamos isso aí Agora, só que eu ainda não vi a Granny, então tá de boa O que é isso aqui? Isso aqui o quê? Não sei, tem uma seda de ar aqui Ah, não sei Achei uma chave aqui embaixo, Dinha Onde sim? Lá embaixo, na cozinha Aqui tem um armário Uma chave, um código Uma chave, um código A chave é chave do poço Well key, chave do poço Peraí Pode pular, pode pular que acho que você não morre, não Só pular ali, ó, tem até a cozinhazinha ali, Dinhazinha Vai lá aqui E achei uma outra chave Mano, como assim? Weapon key, aqui, ó Vem aqui, ó Weapon key e outra chave aqui Véi do céu Isso aqui é o quê? Playhouse key Eu acho que é a chave do lado de fora Eu acho que é aquelas coisinhas que tem lá fora Porque tem tipo um... Aqui, ó Vem aqui, ó Achei de novo, aqui, ó Vem aqui, ó Tem um lugar aqui fora Mas onde você achou aquelas coisas? Você achou um código, homem? Na cozinhazinha, ó Aqui uma chave Chave, o código tá em cima ali, ó Code Ah, o código eu lembro O código usa pra abrir a porta Foi a mesma coisa que eu achei aí quando eu joguei Isso aí, Dinhazinha Eu tô com quantas cogwheel? Eu tô com duas cogwheel Eu tô com a well key E eu tenho a chave do poço, well key Que é a quatro Só que matem Entrei Ah, tem uma outra cogwheel aqui no poço, aqui, ó Já achei, já Aqui em cima, ó Pula aqui, ó Mano, é aqui que pega? Então, mas a menazinha Tinha uma menazinha aqui, ela já fez isso Então pula aí, pega Ela tá em cima A chave foi pra lá em cima Isso aí, pega Peguei? Acho que pegou, apareceu pra você? Cogwheel Você apareceu, você pegou Essa é a dois? Essa aqui? Essa é a dois Ah, tá, eu peguei E daí agora a gente tem uma tal de playhouse Que é casa de boneca Isso aqui? Isso aqui mesmo O que que tem aqui dentro? O que é esse negócio verde aqui? Não é uma cogwheel? É uma cogwheel É uma cogwheel Quem tem a cogwheel? É a três Cogwheel um é a três Isso aqui é... Foi! Daí cogwheel dois Pra mim tá no oito aqui É vermelha É vermelha, foi de novo, Dinhazinha E agora? Que foi que é? A três, né? Não sei, tem que ser a três Três Foi! Jesus Cristo O que que é isso aqui? Master key Chave mestra Eu não peguei nada Não, tenta clicar aí que você consegue Calma, ó Master key Gelviso Aqui é o que mesmo? Não, peraí Aqui é a playhouse key Playhouse key Playhouse key Eu nem peguei essa daí Você não pegou? Tava do lado da cogwheel que a gente pegou lá Aliás, do lado da weapon key Sei lá, gente Ai, meu Deus É muita coisa Entrega! Me asquei! Lucas! Quase que eu fui dessa pra melhor Você vai morrer, velho Passa muito longe disso, velho E aqui? O que 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 tem aqui? Eu sei que pra sair Fica de três coisas É o código Deve ser a master key E o que que é o resto? O que que é a última, Tinha? O que que é a última, Tinha? Fala pra mim Meu Deus do céu Que é só isso que me falta O código que eu sei Porque quando eu peguei agora Master key O nome dela é bem sugestivo Ok, vamos indo Sugestivo Meu Deus do céu A corrente tá aqui O que? A corrente tá aqui Mano, como assim? Ela aqui no cantinho Ela aqui no cantinho Ai, deixa eu ver Ela ali, ó Ah, ela ali Não foge daqui, Tinha Vai, Lucas Sai daqui, menino Me diga Se ela matar a gente, a gente perde tudo Se ela matar a gente, a gente perde tudo Tinha, corre, Tinha Meu Deus, ela tá presa no porão, velho Eu espero muito que não tenha nada no porão Porque ela tá presa lá Não tem como a gente pôr porão não, velho Estamos com problema, amigos Estamos com problema aqui Cuidado com as armadilhas, Dinhazinha Tá bom Pera um pouco Ai, Lu O weapon key é pra abrir a coisa de arma Onde que fica a coisa de arma? Aqui é o banheiro Eu passei lá em cima Pra um negócio de... Ela foi lá em cima Tinha uma cor de chave Mas eu tava sem chave nenhuma Ali, ó Tem que pegar aquilo ali também Aquilo ali, é Mas isso daí, se eu não me engano Pelo que eu vi um carinha fazendo agora de pouco Você tem que atirar com a arma nisso daí Pra derrubar Porque eu vi um carinha fazendo isso Só que não deu tempo de eu pegar Achei o weapon key aqui, Dinhazinha Achei o weapon key não Achei a coisa da... Como é que chama? Onde fica a arma? Ai, Jesus Onde que é? Nossa, que embaixo Tem que dar uma volta bem absurda Não é desde que eu pego Oi Não, já vi você Olá Oi Pegou o negócio? Eu vou ver se eu peguei aqui Deve estar no meu inventário Peguei O weapon key Peguei, estava no meu inventário Tá, pera aí Eu tenho que tirar a coisa da mão Mano, sério Ainda bem que eu li lá Falei, abre o inventário Realmente Porque senão eu ia achar louco o negócio O que? Como assim? Porque ele fica no inventário Daí ele não aparece ali Estou presa, Jesus Estou presa, Dinhazinha Gente Você tem a chave? Eu tenho, mas eu estou do outro lado Eu estou virada Lucas, abre aqui pra mim, por favor Eu estou aqui, Dinhaz Quanto que você paga pra abrir? Ah, o Lucas vai te catar Abre esse negócio aqui, homem Que isso? Podia legal ser aqui pra sempre Bateria eu já peguei Peguei A bateria eu peguei agora Então vamos lá Eu vou ver O carinha tinha feito isso aqui outra hora Vamos ver se funciona Eu tenho que atirar com isso aqui na ferramenta Nossa, onde que é, Jesus? Gente, eu não tenho GPS Isso aqui é muito louco pra minha cabeça Vai indo aí que você já chega já Ali, ó Eu vou atirar lá Nossa senhora, velho Errei Errou Errou É difícil acertar, velho Porque o negócio tem uma mira meio mais romena assim, né? Acertou Acertou Caiu 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 Foi Boa, pega Sai, sai, sai Acho que mais de um pode pegar por vez, né? Sai teu inventário? Então Ela sumiu Ah, tá aqui no inventário, ela ficou Ela ficou, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Peraí, acho que não precisa mais das COG alguma coisa, né? Acho que não Vou trocar então nisso Mas e agora? Nossa, ele tem um alicate Onde ele pegou esse alicate, velho? Alicate, velho Ele tem um alicate na mão Ele tá com um alicate na mão ali, ó Cortando as coisas Peraí, o código Ele deu uma pequena caída Ele deu O código O código O código você quer só encostar e já era Código 5 O código Ai, gente Cuidado Tô encostando o código, não fez nada Abriu Lá em cima abriu pra mim O código abriu pra mim Mas cadê? Não, ele tinha uma barra lá em cima, saiu Só tinha uma barra lá em cima, saiu Pra você também não tá mais aparecendo Porque ela saiu Tá, agora Master Key Master Key Master Key, será que é a última coisa? Tem que ter uma chave aqui, eu acho Acho que essa Master Key não é pra cá não, hein, Dinha? Não Não é, não é pra cá não, Dinha? Eita, temos um problema, amigos E eu acho que a gente tem que cortar Acho que essa coisinha, esse alicate que ele tá É É pra cortar esse fio aqui, ó Que tem um alarme Você tá vendo a gente passa e faz um prulim, prulim? Sim Opa, abrindo alguma coisa ali Vocês abriram Porque não tava verde isso aqui, não Ficou verde, não tava Eu acho que fui eu, não foi Eu tava com a Scudriver Você tava com isso aí na mão Tem alguma coisa a ver? Não sei, Dinha Mas tá faltando alguma chave, cara Tá faltando alguma coisa Não é a Master Key, gente? Como assim? Não é a Master Key A Master Key não serve pra nada A Master Key não serve pra nada Percebi mesmo Ou ela é a última coisa que tem Abrimos, ó A Master Key tinha que ser usada do outro lado A Master Key tem que usar aqui, ó Como assim? Aqui, ó Nisso aqui, ó Só que tem uma última coisa que a gente não tirou Que é essa barra da frente Pera, deixa eu usar a Master Key Não adianta abrir, Dinha Tem que tirar essa última barra da frente Ai, a barra, gente Tem que ter alguma coisa pra tirar essa barra da frente É uma chave Deve tá no porão Claro que a gente não pode ir Porque a louca tá lá Fica a gente pelada do negócio Que a louca em São D.C. já tá lá Mano, mas tem mais coisa que a gente não abriu Deve ser Mano, tá faltando coisa aí Agora a gente não sabe onde que pega E agora? Deve ser no porão, Lúcio Só pode ser Deve ser no porão Eu vou abrir aqui a porta, Dinha Você tá indo no porão? Ó, tem ali, ó Tem isso aqui Isso aqui a gente não abriu, ó Como que abre? Tem uma menazinha presa aqui dentro Abriram, abriram Abriram, vamos Seja lá quem abriu Tem alguma coisa aqui Aqui que tá o alicate É o alicate Alicate, pega o alicate É, alicate Eu não sei, não consigo pegar, gente Eu tô com medo Você trancou nós aqui, Dinha Eu tranquei? Trecou, porque eu pedi pra você sair da minha frente Você ficou empurrando eu E agora nós tá presos aqui Alguém tá abrindo aqui, ó Não, não tão, não Não tá abrindo? Não Ninguém tem a chave pra abrir aqui Você trancou nós, Dinha Mas como que abriram, então? Eu espero que a sua Alguém tinha, mas quem tinha não tá mais aqui Ajuda, amigos Eu espero que tenha valido a pena, Dinha Mas eu tentei Ah, abriram Corre Jesus, obrigado Você é a melhor pessoa do mundo Onde que pega essa chave, será? Onde que ele pegou? Curem Pillar Eu peguei aqui Eu vou colocar no lugar da Cogbill Gente, eu não sei Eu queria essa chave Eu também Ai, eu tô com medo aqui Ela tava aqui, a grande local Ela tava, mas ela não tá mais, né? Ela saiu, ela tá em algum outro lugar Isso é um problema Porque eu tava mais feliz Enquanto eu sabia onde ela tava Pois é, né? E aqui, aqui Cutting pipes O que eu faço com isso aqui, gente? Não sei, isso aqui é pra cortar alguma coisa Tá voltando todos os negócios, tá vendo? Ele buga muito Ele volta Tem que usar na sequência Senão perde Eu prendi na parede, velho O que eu posso cortar? Você vê alguma coisa que dá pra cortar? É, alguma coisa que dá pra cortar É o fio É o fio Tô cortando, mas não faz nada Tô cortando, não Tô clicando, né? Clicou, foi alguma coisa, né? Tem outro lá Que é lá fora Que é no poço O quê? O fio? Fio igual esse aqui Você quer lá olhar? Vamos lá Cadê o pessoal? O pessoal que manda as coisas A gente tem que seguir A gente não manda de nada, velho A gente aqui é só Mas eu acho que ainda falta uma chave Onde que essa chave pode estar? Nossa A gente não andou na casa inteira, não? Quase que eu passei Meu Deus do céu Não, quase que eu passei na armadilha Assusto Acontece, né, Dianzinha? Contato as várias famílias Tem esse espacinho aqui Que eu não passei Lá em cima Que espacinho é esse? É um espacinho Que me joga Ah, me joga no banheiro Você viu pra nada? Sério? Porcaria Você viu pra nada Só foi eu cair E esse lugar aqui? É pra fugir da Granny Provavelmente, né? Sim A Granny tava aqui, né? Ela tá ali ainda, inclusive Agora, de novo Dinha, cuidado Pelo amor de Deus Não, a gente tava agora mesmo Era, ela apareceu aí de novo Ela tinha saído e ela voltou Olha, tem aquele buraquinho ali, gente Porque ela não é tão burra assim Olha ela tentando pegar eu aqui, gente Tem aquele buraquinho ali A gente não passou por ele Passou? Não sei Eita, Gervis Eu vou tomar pro poço Tem uma pessoinha aqui dentro? Mano Onde você tá? Dá pra entrar naquele ar-condicionado Eu tava lá em cima Tinha uma pessoa no ar-condicionado Tem uma chave dentro desse ar Eu acho que é a última coisa Que a gente precisava Lembra aquela ventilação Que tinha lá em cima? Vou subindo aí Eu acho Se eu conseguir achar Onde que era esse lugar? Mas como que eu abro aqui? Ah, não, lembro de assim Como que eu abro aqui? Eu não sei Tem que ter a bateria? Não, não é a bateria Tem que ter o nó de cortar alguma coisa? O negócio de cortar o cutting wire? Não, eu tenho aqui Eu não sei, mas abriu Abriu Talvez seja ele A school driver, né? Eu tentei os dois Eu tentei os dois Eu acho que eu peguei essa chave, Dinha Peraí É isso daqui Fechou Aqui faria mais sentido Cutting wire É o cutting wire, eu acho Ou é que nós dois usamos de novo junto, né? Então não sei Nossa Então tenta sair daí Porque você vai bugar tudo Sai, 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 sai Gente, aqui é um por vez É um por vez Dinha, vai lá Meu Deus do céu Peguei essa última chave Véi, é isso, véi Mas, Malu, qual que você abriu? Eu não sei com qual que eu abri Com um dos dois Tenta com o cutting wire Cutting wire Cutting wire, Dinha Eu tô com o cutting wire Você tá com um outro negócio, Dinha Não é Aí, ó, abriu É com o cutting wire mesmo Por quê? Não sei Mas Pega lá, Dinha Peraí, eu tenho que ficar Você tem que ficar nesse ângulo aí, Dinha Ou fica em primeira pessoa também Fica mais fácil Aqui Peguei, será? Peraí Pede lock aqui Deve ser Vou colocar no lugar Peraí, eu vou aguiu aqui Peraí, Dinha Eu tô tentando Vem, Dinha Ui, meu Deus, eu tô vivo Eu acho que a gente tem tudo, Dinha Eu acho que a gente tem tudo, Dinha Mas, a padlock aqui Não é do lado de... Ah, não, não é nada a ver Padlock O que é padlock? Não, não é porque Você precisou do cutting wire Pra coisear, né? É, então Não pode ser que a hora Precisei do cutting wire Então, gente Pode ser que agora podemos... Ai, eu abriu tudo Ai, eu abriu Falta master key, gente Só master key É só pra master key Isso aí Vai, vai Meu Deus do céu, gente Master key, vai Vai, vai Por que que não vai? Tá faltando alguma coisa Tá não Tá Porque não tá deixando passar Tá considerando que falta alguma coisa Eu acho que é cortar esse fio aqui Mas como? Não, mas pra cortar A gente já cortou Que era aquele esquema lá Bateria Eu preciso da bateria pra alguma coisa? Ah, bateria a gente não usou pra nada Até agora Bateria a gente não usou pra nada, velho Ah, amigos Por que que não abre? O que que tá faltando? Eu acho que a gente tá certo O que que tá errado? Será que eu tenho que colocar tudo também? Tipo, eu tenho que fazer as três coisas Cada pessoa tem que fazer o seu? E o pessoal tá aqui fazendo as coisas, tá bugando tudo Tipo, é, coloquei meu código Daí eu pego a minha Eu vou até arrumar aqui o meu inventório Pra ficar certo Na hora que eu vou tentar Eu vou precisar Da padlock Key E a master key Do código E da master key Eu sei que consegui É só você fazer tudo Consegui Pera aí, vamos por vez Coloca tudo que você consegue Não, eu tenho que Coloca por vez Coloca por vez que você consegue Neitam, vai Neitam Deixa o Neitam aí, vai você Coloca a sua Code Fica pulando aí Pra fingir que você pôs ali Isso, tu tenta padlock Também por aí Fica clicando aí E vai do outro lado lá Com a sua master key A hora que abrir você tenta Vai, é, encosta aí Encosta aí Isso, vai Dinha Vai Dinha Encosta ali Dinha Eu tô encostando, homem Só encostar controlado Pro personagem, velho Vamos Dinhazinha Ah, ele passou Vai, abriu Dinha Tenta, tenta Você escapou Eu escapei, gente Você escapou, Dinhazinha Ai, eu escapei mesmo Você escapou, Dinhazinha Você escapou You escaped Sensacional Já que no celular eu não escapo Aqui eu escapo Parabéns Eu tenho que admin Olha lá, olha ali, gente Olha o capeta lá Ela ali Porosa Ela com um ursinho E tem a slendrina atrás Com uma figura oculta Será que assim que é o final do jogo também? Porque por trás de toda criança Tem uma figura oculta Que é uma slendrina Ok Isso não fez o menor sentido do Lucas Gente, nós escapamos aqui do celular A gente é ruim A gente escapou aqui Porque é só pra falar Que tem uma vitória na vida Exatamente Parabéns para nós Isso aí, galera Isso aqui merece seu like, Marmota Com certeza Ai, galera Deixa aí seu like E a gente se vê, claro No próximo vídeo Falou, galera Fui Tchau, gente Tchau, tchau